Brissinho É Punk Edition Original é nóis Chama Ela viaja ao som do macaquinho Vendo na voz e no beat Brissinho Ela viaja ao som do macaquinho Vendo na voz e no beat Brissinho Ela viaja ao som do macaquinho Vendo na voz e no beat Brissinho Ela viaja ao som do macaquinho Vendo na voz e no beat Brissinho Fuma forte, pega o iPhone e grava o Tik Tok Se tu viaja ao nome é nó da Glock Que vem gostosinho, dá uma sentada forte É, toma na forte Pega o iPhone e grava um TikTok Se tu viaja, eu dou menor da Glock Que vem gostosinho, dá uma sentada forte É, é coisa de louco menor É paranormal Só tem venda gostosa que não quer sair de cima É que meu sonho explodiu E o pai tá fazendo chuva de dinheiro Puxa um efe e toma uma dose de whis Escutando o beat do seu nego Vai malvadona, dona, dona Mostra que é cachorro Rona, me joga na cama Ama, ama, mas não se há Vai, chama Vai malvadona, dona, dona Mostra que é cachorro Rona, me joga na cama Ama, ama, mas não se há Vai, chama Fuma na forte Pega o iPhone e grava um TikTok Se tu viaja, eu dou menor da Glock Que vem gostosinho, dá uma sentada forte É, fuma na forte Pega o iPhone e grava um TikTok Se tu viaja, eu dou menor da Glock Que vem gostosinho, dá uma sentada forte É, é coisa de louco menor da Glock Vou dar presente pra ela, café de Vou dar uma bolsa pra ela, dá pedra Chegando em casa, ainda tem festinha A bunda dela fazendo dondão Pode estourar esse teu carrião Pra foder gostoso, ela tem um dom Disse que eu sou a cara do crime Que sente teuzão com a minha voz Esse novo efeita o crime Original é nóis Disse que eu sou a cara do crime Que sente teuzão com a minha voz Esse novo efeita o crime Original é nóis Fuma na forte Pega o iPhone e grava um TikTok Se tu viaja, eu dou menor da Glock Que vem gostosinho, dá uma sentada forte É Fuma na forte Grava um TikTok Pega na Glock Pega na Glock, pô Chama Original é nóis Sonho Gricinho Oh É a ponta deixa Original é nóis, tá ligado? Ele para Oh Oh Baby, o que cê quer de mim? Seu negócio fica mais facinho Quando bola lá em casa acende um ar que fica gostosinho Baby, o que cê quer de mim? Uma coisa é mais ave que linda Nosso capo luz Quando afrontou-se Baby, o que cê quer de mim? Seu negócio fica mais facinho Quando bola lá em casa acende um ar que fica gostosinho Baby, o que cê quer de mim? Seu negócio fica mais facinho Seu negócio fica mais facinho Lista mensagem na noite passada Nego tá chapada que de novo encontrou com o cara errado O ignorou-se, mas ele que tava na cama pelado Na cama pelada, vou com essa graça Um tiro na cara Não me compara com ela, tu não arruma nada A minha pegada, o jeito que eu faço não tem a pegada Seu negócio fica mais facinho Quando bola lá em casa acende um ar que fica gostosinho Baby, o que cê quer de mim? No meu Deus é mais ave que linda Nosso capo luz Eu não vou que os Dois horas da manhã Com pás de 10 beck do lado Com leite, jujo e vã Eu entregaria 3 via virado Baby, eu sem te avisei Que comigo não era easy Não pode ser você que eu te dei Pensa em lalé a lei É a lei É a lei Um dia te lembra a lei Chobor E de trago, e trago, te trago mais carros, mais carros que sou viciado Danço no quarto, na ida e no carro com mais cinco amigos do lado Toma bala, MD, vodka, eu também tenho um esquilacado E o verde não precisa nem falar, chama quem tá tendo, tá legalizado Já tá legalizado Tem verdade, eu faço estrago, elas não fazem como eu faço O ar que tá aí do seu lado, quer te chamar de namorado O seu voto faz errado, quero roler com zareado Eu tô querendo grana, mano, eu tô querendo empato Cala aqui comigo que nós vai dar um perdido Andando no banheiro, vamos foder escondido Amanhã não pode falar pros seus amigos Se falar pra ele, já sabe que tá fudido Te informar de mal e quer fazer filho comigo Gosta do perigo, fala que é envolvido Vamos viver hoje e amanhã, talvez se liga Talvez se liga Baby, o que você quer de mim? Senão eu siga mais sozinho Quando cola lá em casa, acende um ar que fica gostosinho Top, bichinho, é gostosinho Original é nóis Bricinho Bricinho É Pancadation Original é nóis, tá ligado? Chama Pai Piranhas Origi Não tem o que eu chamo em casa pra fumar do ar Não vem porque sabe que o bagulho fica mais Tô para a sua frente, cê não aguento se distrair Não vem mais, não vai Não tem o que eu fazer mais não faz Não tem o que eu chamo em casa pra fumar do ar Não vem porque sabe que o bagulho fica mais Tô para a sua frente, cê não aguento se distrair Não vem mais, não vai Não tem o que eu chamo em casa pra fumar do ar Senta no colo dos cria porra, senta pra caralho Senta no colo dos cria porra, senta pra caralho Senta no colo dos cria porra, senta pra caralho Safaga, cachorra Eu vou tirar sua coxinha com a boca Safaga, cachorra, eu vou tirar sua calcinha com a boca Eu vou sentar, sentar, e ainda te abre sorrindo, é do que cano, cano Tomar, tomar dofina, eu vou sentar, sentar, e ainda te abre sorrindo, é do que cano, cano Tomar, tomar dofina É Pocadation, de volta aos holofortes, tá ligado? Original é nóis Chama Paz, não tem que eu chamo em casa pra fumar do ar Não vem porque sabe que o bagulho fica mais Não para a sua frente, não aguento se distrair Não vem, mas não vai, não faz, mas não faz Não tem que eu chamo em casa pra fumar do ar Não vem porque sabe que o bagulho fica mais Não para a sua frente, não aguento se distrair Não vem, mas não vai, não faz, mas não faz Cai, 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 cai Senta no colo dos cria, porra, senta pra carai Cai, 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 cai Senta no colo dos cria, porra, senta pra carai Safaga, cachorra Eu vou tirar sua calcinha com a boca Safaga, cachorra Eu vou tirar sua calcinha com a boca Eu vou sentando sentando, sentando, e ainda te abro sorrindo eu vou sentando, sentando Vou tomar tomada fina, eu vou sentando, sentando, e ainda te abro sorrindo eu vou sentando, sentando Vou tomar fumaça não Priscila Chamar Grissinho Original é nós De volta aos homofotes E caramba Chama Então brota aí menina Que hoje é no esquema Nós pôs lá nos melhores Que hoje vai dar problema Na festa 20 days A rabadela mexe Desce a 12 DJ que a menina enlouquece Rascando o DJ mandar Menina você desce Desce Oh desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece Rascando o DJ mandar Menina você desce Desce Oh desce Concentra na batida O resto tu esquece 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 Então desce e vai Tira minha paz Dói Você tá demais Desce Oh desce Então desce e vai Tira minha paz Dói Você tá demais Desce 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 Mas quando o DJ mandar Menina você desce 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 Oh desce E entra na batida O resto tu esquece 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 Desce 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 Oh desce Mas quando o DJ mandar Menina você desce 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 Oh desce Concentra na batida O resto tu esquece 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 Brissinho Oh Brissinho Oh É Boncadation Oh Eu tô ligado que essa falda senta muito Bronze de fita decorando é um absurdo Piscina o peito tu quer me deixar maluco Aí tu fode com a vida do vagabundo Ei caramba Só foi um lance não vale se apega não Famosa fada da sentada de milhão Vai me bota vai Vai me bota dada da porta O gramado viciado na deseja do ratão Vai me bota 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 Não te deixa viciado na sentada de milhão Vou te empurrando botando só cano do jeito agressivo você tá gostando Vou te empurrando botando só cano do jeito agressivo você tá gostando É Boncadation Eu tô ligado que essa falda senta muito Bronze de fita decorando é um absurdo Piscina o peito tu quer me deixar maluco Aí tu fode com a vida do vagabundo Ei caramba Só foi um lance não vale se apega não Famosa fada da sentada de milhão Vai me bota vai Vai me bota dada da porta O gramado viciado na deseja do ratão Vai me bota 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 Vou bem tranquilo aqui, aqui é liberado Aí é game, tô um beck, vamo fulgar um beck Primeiro beck, ela me chamou, segundo beck Putaria rolou, terceiro beck Ela vem e sentou no quarto beck Oh 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 No primeiro beck eu já tava fluindo, no segundo beck tava acontecendo era já foi pros cara que é divertido pra minha louviencia e pelada risada Um ato de baita, no clima doente, na brisa de uma cunhada Na, na, aí do nada, é nada que ela senta na Primeiro back, ela me chamou, segundo back Putaria rolou, terceiro back Ela vem e sentou, não corta o back Primeiro back, ela me chamou, segundo back Putaria rolou, terceiro back Ela vem e sentou, não corta o back Me chamou Ficarão Original é nóis É chuteiro, sofoneiro Bora, alemão Bora, alemão Balançar minha água sozinha Um abração pra galera do Piauí E do Maranhão Bora, balançar Bora, balançar Balançar minha água sozinha É dia de pagamento Peguei o meu salário Eu vou tomar caixa Eu vou pular, jogar baralho É dia de pagamento Peguei o meu salário Eu vou tomar caixa Eu vou pular, jogar baralho Depois de embriagada Eu vou pular, jogar baralho Mas eu vou amanhecer Arrugial de mulher Por isso eu chavo, cocô Olha que eu chavo, cocô Comer, mola, bebê É muito bom O ruim é ficar bem, mola Por isso eu chavo, cocô Eu chavo, cocô Comer, bebê É muito bom O ruim é ficar bem, mola Por isso eu chavo, cocô Olha que eu chavo, cocô Comer, mola, bebê É muito bom O ruim é ficar bem, mola Por isso eu chavo, cocô Eu chavo, cocô Comer, mola, bebê É muito bom O ruim é ficar bem, mola Por isso eu chavo, cocô Eu chavo, cocô Comer, mola, bebê É muito bom O ruim é ficar bem, mola Alô, galera do Piauí Vila Paulina, Diadema Um grande abraço do rei Do misturejo Walter Luiz Vamos balançar É a Wimô Oh, oi Walter Luiz O rei do misturejo Volume 1 Com a putaria É só alegria E com a putaria Eu bebo todo dia Quem aqui não gosta De uma rapariga Depois de encher a cara É só fazer o dia Olha, por dentro Eu chavo, chavo, chavo Eu chavo, cocô Comer, mola, bebê É muito bom O ruim é ficar bem, mola Por isso eu chavo, cocô Eu chavo, cocô Comer, mola, bebê É muito bom O ruim é ficar bem, mola Por isso eu chavo, cocô Olha que eu chavo Comer, mola, bebê É muito bom O ruim é ficar bem Olha a galera da Vila Paulina Já põe no cocaí Beber é muito bom O ruim é ficar bem, mola Alô, meu amigo Zé Preto Alô, meu amigo Larândia Toca, quer sucesso Alô, Lúcia Bota pra descer, meu patrão A galera do Piauí Fez o marcando presença Bora lá lançar Bora balançar Vamos dançar, vamos dançar Diego Moreno O príncipe da pisadinha E toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver O tamanho da... Olha que toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei O véio passa mal E a de pose Mas ela facilita Eu quero ver O tamanho da... E mal vio a delícia gostosa É bola pro vovô Com papai goste Vai lá, é bola pro vovô Com papai goste Vai lá, é bola pro vovô No vinho a delícia gostosa É bola pro vovô Com papai goste É bola pro vovô Com papai goste Uau, uau Toda de biquíni pro dental Ela passa pelo véio O véio passa mal Fia de pose, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da Toda de biquíni pro dental Ela passa pelo véio O véio passa mal Fia de pose, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da Novinha, delícia, gostosa Rebola pro vovô, pro papai gosta Olha, rebola pro vovô, pro papai gosta Olha, rebola pro vovô Novinha, delícia, gostosa Rebola pro vovô, pro papai gosta Rebola pro vovô, pro papai gosta Rebola pro vovô 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 Olha o swing aí pra tocar no seu paredão viu Bota swing meu filho Negue pregador H11 teclas do beat William gravações Eu tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Olha a fé para o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo hit a nossa banda com a tarria Quero ver todo mundo na coreografia Tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Olha a fé para o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo hit a nossa banda com a tarria Quero ver todo mundo na coreografia Mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Toma vai novinha toma toma lá pra dona Olha a mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Toma vai novinha toma toma lá pra dona Bota pra tocar no seu paredão E pra cantar comigo ele Tia KSMA Tamo junto meu filho Eu tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Preparo o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo hit a nossa banda com a tarria Quero ver todo mundo na coreografia Tô lançando mais uma pra tocar nos paredões Preparo o desmanteiro que aqui quem manda é nós Eu vou lançar um novo, novo som que contagia Quero ver todo mundo na coreografia Mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Toma vai novinha toma 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 Agora mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Mãozinha pra cima no meio e toma Toma vai novinha toma sua gostosa É pra tocar nos paredões Valeu parceiro negu e pegador tamo junto Chega pra cima do CWL, bora H11, bora H11, estourou esse abenito Viagem novinha, vou te passar só a visão só Chefe é chefe, na parada Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Lucas, para Godão Vou te fazer uma pergunta bem Se aguenta, love a noite inteira Seqüência de toma, bota, bota Se aguenta, a noite Vai, novinha, vai, 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 vai Seqüência de toma, bota, bota Seqüência de toma, bota, bota Seqüência de toma, bota Seqüência de toma, bota, bota Seqüência de toma, bota Não para não, bebê, é pra bater no paredão Vai, 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 vai Seqüência de toma, bota, bota, bota Seqüência de toma, 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 bota, bota Lar das Pizzas 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 Lar das Pizzas